Olá pessoal, hoje meu bate-papo será com Oston Luiz Santos Azevedo, ele que passou em nono lugar para o concurso de agente comercial do Banco do Brasil, para o estado da Bahia, para a micro região 019. Oston, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista em vídeo, contar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação, você que já deu entrevista por escrito também, mas agora podendo contar em vídeo um pouquinho sobre a sua trajetória. Parabéns pela conquista, obrigado pela disponibilidade e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de diante de vocês, não se importar a sua idade, qual a sua formação. Eu que agradeço, o convite, sou Oston Azevedo, o Oston Luiz Santos Azevedo, tenho 40 anos, sou natural de Guazeiro Bahia, moro na cidade vizinha atualmente, Petrolina Pernambuco, minha formação, sou bacharel em ciências sociais, sou cientista social, formada aqui na Federal do Vale de São Francisco, minha boa é a Lino Basso. E a vontade de fazer concurso público, quando surgiu, quando que você considera que iniciou a sua vida de concurseiro? Olha, eu tive algumas frustrações, são muitos anos atrás, né? E, por conta disso, passei muito tempo sem querer participar de nenhum tipo de concurso. Até que, recentemente, decidi, então, voltar essa vida de concurseiro, me preparar um pouquinho, então, o primeiro concurso que eu busquei participar foi o da CGU, mas não deu certo, depois Receita Federal e, por fim, agora, Banco do Brasil. Então, foi mais ou menos quanto tempo de preparação? Com foco ali na Receita Federal e, em paralelo, o Banco do Brasil, foram em torno de três meses de preparação, três a quatro meses. E, no geral, desde quando decidiu retomar os estudos para concurso? Bom, retomar o estudo para o concurso tem em torno de dois anos, desde a minha preparação para o CGU, até agora, a realização do meu último concurso, que foi data prévia. Então, durante esse intervalo de tempo de dois anos, aconteceu a aprovação no Banco do Brasil. E qual foi a sua sensação, na hora que você viu o seu nome ali, na lista dos aprovados, no top 10, né, para a região que você escolheu? Olha, maravilhosa a sensação. É uma sensação, de verdade, de vitória, né, porque, querendo ou não, esse percurso do concurso ser é um percurso bem solitário, etc., né? Então, quando você vê ali que, de verdade, você alcançou o seu objetivo, que é a aprovação, isso é fantástico. E, falando em percurso, né, durante esse percurso, como que ficou o apoio da família? Porque, muitas vezes, apoiam, mas não entendem o tamanho da dedicação, os não, os que é preciso falar aí nos encontros familiares. A família entendeu e apoiou essa sua jornada até a aprovação? Ainda bem que minha família entendeu, apoiou bem, de certa forma, o apoio que eles me davam era mais, assim, buscar que eu mantesse o foco. Então, às vezes, entender bem esse não, às vezes, entender a minha ausência em alguns momentos. Então, isso foi muito importante. E você precisou conciliar os estudos para concurso público, com trabalho, com outros projetos pessoais? Durante esses dois anos foi bem cansativo, porque comecei uma outra graduação em Direito, ao mesmo tempo, iniciei três especializações simultâneas ali e a preparação para o concurso, mais o trabalho em tempo integral. Então, não foi uma tarefa muito fácil, não. Foi bem difícil. Mas seu dia tinha 24 horas, como o de todo mundo, porque foi tanta coisa para fazer. Como que você fez para dar conta? Era quanto tempo que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso diariamente? O que mudava no final de semana? Olha, diariamente, conseguia dedicar pouco tempo. Esse é o, eu acho que é o principal ponto negativo na minha preparação. Só consegui dedicar para o concurso duas horas diárias de segunda a sexta. Já aos fins de semana, buscava dedicar mais tempo, em torno de oito horas aos sábados e oito horas aos domingos. Revezando ali entre, aos sábados, dedicando a revisões, somente a revisão de conteúdo estudado durante a semana e aos domingos a simulados. É, mas é interessante você comentar isso, de tudo que você teve que conciliar, porque às vezes as pessoas nem começam pensando que não vai ter tempo ou vai ter pouco tempo, que seja uma horinha, que seja duas horinhas, o tempo que for. A sua aprovação demorou dois anos para vir, eu acho que é um tempo relativamente dentro do que é comum. Talvez se você pudesse ter mais tempo durante a semana, poderia vir mais rápido? Talvez, talvez sim, talvez não, não dá para saber, mas você começou. Se não tivesse começado, esse tempo teria passado de qualquer jeito e hoje, dois anos depois, você não estaria com a sua aprovação na mão. Então, o importante é as pessoas começarem a dar esse pontapé inicial, sei que não é fácil, mas depois acaba virando rotina, do mesmo jeito que a gente tem a rotina de escovar os dentes, tem a rotina para dormir, para comer, acaba entrando na rotina, sei que não é fácil, mas eu imagino que quando é difícil a aprovação vem até com gosto melhor, com gosto maior, vendo que, ufa, deu certo, veio com a sensação, como você disse, muito aí de felicidade, mas acho que o alívio também faz parte da sensação quando a aprovação vem. É verdade, é verdade, um alívio enorme, especialmente aquela sensação de que todo aquele tempo que, em verdade, você desprendeu com a preparação, que você terminou abdicando de ter outros momentos, você vê ali o fruto de verdade sendo entregue, isso é maravilhoso, você conseguindo colher esse fruto da aprovação é maravilhoso. E nesse trajeto, em que momento que você conheceu a estratégia com cursos, como que você conheceu? Olha, o meu primeiro contato com a estratégia ainda não estava com foco em preparação para concurso. No meu dia a dia de trabalho, que eu trabalho com licitações públicas, eu precisei buscar mais informações sobre uma nova lei que está sendo implementada agora no Brasil, que é a 1433. E aí eu tive o contato com o Herbert Almeida, fantástico a aula dele, então eu decidi conferir se os demais professores também seguiam aquele mesmo cuidado na didática. Terminei percebendo que tinha sim, surgiu aí nesse meio do caminho a oportunidade de fazer o concurso da CGU, mas comecei a estudar material gratuito, que é a estratégia disponibilizada, especialmente no YouTube, até que não, decidi comprar de verdade, adquirir de verdade uma assinatura, focada completamente ali na Receita Federal, para me preparar melhor para o concurso da Receita, por mais que eu não dispondo tanto tempo diário ali para dedicação, mas essa preparação em paralelo ali à Receita realizou no Banco do Brasil e foi aprovada. Vale ressaltar, né, que a estratégia tem muitas aulas gratuitas no YouTube, mas são videoaulas, muitos professores disponibilizam ali um material de apoio, mas elas são ao vivo, depois não ficam disponíveis, então a grande vantagem de ser aluno é justamente poder ter acesso às mesmas aulas, videoaulas gratuitas, mas além disso, ter acesso às outras ferramentas também e poder fazer isso a hora que quiser, né, com conforto ali de poder fazer de acordo com a sua disponibilidade de tempo, né, e como que você conciliou a questão do material? Você falou que começou com as aulas gratuitas, né, então começou com videoaulas, você seguiu com videoaulas, migrou para o PDF, misturou as duas coisas, chegou a utilizar algum material complementar, compasso estratégico, trilha estratégica, os materiais que a gente tem resumidos, mapas mentais? Os mapas mentais foram muito importantes, em especial para a questão de revisões, do macro conteúdo que tinha estudado, mas o PDF e as videoaulas foram os pilares essenciais para a minha preparação, então, porque bastante especial na aquisição da assinatura, o material disponibilizado no PDF é fantástico, bem completo e bem direto ao ponto e com a didática fantástica. E você fazia marcações, chegou a fazer algum material personalizado, né, com resumos, ou você conseguia prender a atenção ali só assistindo uma videoaula, só lendo o PDF, sem essa necessidade de fazer um material personalizado? Era necessário fazer um material personalizado, um caderno ali acompanhando do lado, fazendo todas as anotações possíveis, fazendo ali um fichamento de cada um daqueles conteúdos do PDF, de cada PDF lido, só assim, para poder conseguir de verdade, absorver o máximo possível daquele conteúdo que tinha ali disponível. Você falou, eu acho interessante, né, absorver o conteúdo, porque muita gente faz esse material personalizado, muitas vezes utilizam para revisão, outros nem utilizam, depois nem pegam mais, é justamente para ajudar na memorização. E falando em revisão, você tinha os dias certos de fazer revisão, as suas revisões eram através desse material, eram através de questões, você chegou a comentar de simulados também? Bom, minhas revisões sempre estavam direcionadas ali aos sábados, o sábado eu retirava para estar fazendo revisões, especificamente do conteúdo das minhas anotações. Então, minha revisão sempre era voltada mais para esse conteúdo das anotações, de verdade, o conteúdo foi realmente absorvido. Já aos comuns, eu dedicava a questão de uma outra modalidade de revisão, que já seria uma revisão para colocar em prática. Então, era o meu momento de fazer simulados e exercícios. E falando em exercícios, para você, qual era a importância de fazer questões, de conhecer a banca através dessas questões? Primeiro de tudo, vamos lá, eu ouço muito que existe um padrão entre as bancas, cada banca termina tendo seu padrão, sua forma de trabalhar FGV de um jeito, seu braço para o outro, e assim por diante. A ideia principal ali por trás de estar resolvendo questões é somente lhe preparar exclusivamente para aquela banca específica da qual você vai prestar o concurso. Ao meu ver, pelo menos a forma como eu seguia, era de verdade verificar se o conteúdo estudado eu conseguiria colocar ele ali em prática na hora que ele fosse cobrado. Se eu iria conseguir, por exemplo, de acordo com cada banca, se eu conseguiria fazer uma interpretação real da lei específica do que eu tinha lido da letra da lei, num caso real ou um caso colocado em prática ali dentro daquela questão. Então, acho que era muito importante estar fazendo esses exercícios para poder de verdade você ver até onde iria ser o nível. Acho que independentemente da banca, mas focando ali de verdade na absorção. Você chegou a contabilizar o número de questões que você resolveu durante a sua preparação? Impossível, impossível, porque assim, como todo domingo dedicava em torno de oito horas somente para isso, então era muito simulado, mas muito simulado ou, por exemplo, eu tenho alguns livros aqueles de revisar só o completo de questões, mais de duas mil páginas, então tentando ali resolver uma a uma, etc. Então, quantas resolver? Não dá, esses dois anos não tem como contabilizar. E você, durante a semana, fazia divisão do seu tempo em relação às disciplinas, quis estudar, você pegava uma disciplina só por dia, você tinha um cronograma que você seguia de forma semanal ou era ali de acordo com o seu cansaço, com a disponibilidade de tempo que você tinha, com o humor que você estava no dia para decidir o que ia estudar? Primeiro, eu acho que é extremamente necessário que você tente colocar para você uma agenda e pelo humor às vezes não dava muito certo, então eu tentava levar para mim uma agenda de segunda a sexta, eu dedicava uma hora para cada disciplina, então tinha disciplinas certas, então é segunda-feira, língua portuguesa e língua inglesa, na terça já seria raciocínio lógico e estatística, na quarta a questão de informática e alguma outra disciplina que estava sendo cobrada e assim sucessivamente, então buscava ali definir uma hora por dia para cada disciplina mas dentro de uma agenda, às vezes repetindo uma outra disciplina duas vezes durante a semana, a mesma semana mas mantendo ali uma agenda. E nas semanas que antecederam essas provas que você fez, vésperas de prova, você mudou alguma coisa na sua rotina, precisou continuar conciliando com o trabalho, tendo essa mesma disponibilidade de tempo, como foi as suas últimas semanas de preparação, vésperas de prova, já com as experiências que você teve para você, dia de descanso, dia de revisão? Sempre a semana que antecede, eu buscava ali a semana mesmo específica de antecedência à prova, focar somente no meu conteúdo, nas minhas anotações, no meu conteúdo ali de resumo. então eu focava mais em revisar os meus resumos. No dia anterior à prova, véspera mesmo, eu optava por não fazer nada. Então, se a prova era distante aqui do meu domicílio, então eu aproveitava para aquele dia conhecer a cidade, passear um pouco, buscar relaxar a cabeça porque o dia seguinte seria um dia bem exaustivo. E antes da experiência de aprovação, você passou pela experiência de reprovação. muitas vezes essa reprovação vem porque realmente não deu tempo de passar por todo o conteúdo, por questões mesmo de prática de prova, enfim, são N fatores que podem levar à reprovação, o que se torna nas primeiras provas algo muito comum. Não sei se infelizmente ou infelizmente, porque às vezes aquela prova realmente não era para você, vem a prova que é. No seu caso, como foi lidar com essas reprovações, isso te deu mais força ainda para as próximas provas, você tinha aquele momento de luto, mas passou, vamos seguir em frente, você foi para a prova do Banco do Brasil confiante, esperançoso, que essa sim poderia dar certo, pensando que vamos ali fazer, vamos que dá, como que você levou para você, com o seu psicológico, essas experiências de reprovação e como estavam as expectativas para a prova do Banco do Brasil. Você chegou a desistir ou foi confiante? Chegou a pensar em desistir ou seguiu confiante? A minha reprovação na receita foi um baque, mas foi um baque totalmente aceitável, porque não consegui, por conta do pouco tempo disposto, me dedicar a todas as disciplinas que estavam sendo cobradas. Mas o meu resultado, mesmo assim, eu achei que foi excelente. Poxa, beleza, a nota de corte era 70 pontos, tirei 63, mesmo com pouca preparação. O Banco do Brasil já era o segundo concurso que eu estava fazendo. Primeiro, eu passei, mas por uma inexperiência, talvez, sei lá, não acompanhei a questão das outras etapas e terminei perdendo. Aí decidi fazer novamente, passei novamente. Agora, o do Dataprev, nossa, olhar ali os meus classificados por enquanto, meu nome também, etc., dar um gás assim de olhar e querer, não, vamos continuar, estamos no caminho certo, tem como melhorar essas notas, etc., está aí, mais uma classificação, vamos seguir. Eu acho interessante isso que você comentou, sobre você ter essa, fazer essa autoanálise, por que que não deu certo? Eu lembro de alguns anos atrás, ter entrevistado, uma pessoa que estava fazendo um concurso para a área policial, uma área totalmente diferente daquilo que a gente está conversando, mas eu gostei muito do que ele falou, ele fez 10 concursos até vir a aprovação, ele falava, Thaís, meu maior erro era que eu estava insistindo, eu ia fazer a prova, reprovar e continuar fazendo a mesma coisa, continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Quando eu comecei a persistir, que é fazer uma análise, por que que não deu certo? Essa não deu certo, porque eu não consegui conviver tudo digital, por que foi pouco tempo de estudo, ou por que eu estudei de forma errada, então, aí, quando ele conseguiu fazer essa autoanálise, por que que deu errado? E seguir depois disso, né, que aí ele deixou de insistir, ele passou a persistir, foi que a aprovação veio, então, é isso, né, as aprovações realmente vão ser, vão passar pelo caminho do concurso, às sessões que não passam por essa experiência, mas é saber fazer essa autoanálise, saber o que pode ser mudado, se precisa mudar alguma coisa, o porquê de não ter dado certo, para seguir aí, ser aprovado, e vir aqui dar entrevista para a gente também, contar um pouquinho sobre a trajetória, e eu acho que a gente conversou muito sobre isso de forma geral, mas se pudesse colocar isso numa resposta sua, o que você apontaria que foram seus principais erros e seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Olha, meu principal acerto foi, de verdade, de buscar melhor me preparar, esse eu acho que foi o maior acerto que eu fiz, eu acho que buscar me preparar de forma muito genérica, muito vaga, dependendo exclusivamente ali de consultas que eu poderia estar fazendo junto à internet, sem nada muito preciso, eu acho que eu estava errando muito aí, bibliotecando muito, né, então, quando eu decidi, não, de verdade, vou procurar um material especializado para melhor me preparar, foi um grande acerto, eu acho que, o erro foi um que não dependia muito de mim, foi a questão da falta de tempo, talvez, estivesse num outro momento com mais disponibilidade, etc., fosse melhor, eu acho que o erro estava aí. As especializações estão acabando, terminam as três, agora, esse ano, vou me dedicar mais tempo agora aos concursos, aí eu vou, com certeza, transformar esse erro que eu vejo e não aceito. Eu, assim, com toda a sinceridade do mundo, vendo de fora, se eu não consigo considerar isso um erro, sabe, eu vejo que você deu o melhor de si dentro do que você podia, então, pelo contrário, eu vejo isso como seu maior acerto, como eu disse, muita gente na sua situação, né, estudar para concurso não é fácil, mais fácil é você não estudar, é você dar desculpas, pretextos para não fazer isso, né, você poderia aproveitar essas duas horas diárias que você tinha para relaxar, vendo uma série, dormindo um pouquinho mais, estando com os familiares, né, dentro de toda a rotina que você tinha, eu tinha certeza, tenho certeza que é isso que seu corpo pedia, né, mas você aí teve força mental suficiente para aí não obedecer seu corpo e estudar nesse tempo que tinha e hoje está colhendo resultados, então, eu que estou de fora, vejo isso talvez como o seu maior acerto, né, a sua dedicação dentro do que você podia naquele momento, né, como você disse, agora vai ter mais tempo, então, pelo que eu entendi, você vai seguir estudando. Vou, vou seguir estudando. Então, fico na torcida para que venham mais aprovações e mais entrevistas também, então, acho que eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, mas antes da gente encerrar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca dar tão sonhadas as aprovações, como até aqui você conquistou as suas. Independente de, a mensagem que eu deixo é a seguinte, independente de sua religião, mantenha a fé, Deus à frente de tudo, mantenha a sua fé, cabeça erguida e siga sempre adiante, mantendo os estudos em dia, mantendo a constância da questão de participação dos concursos. No meu último concurso, agora recente, eu estava tendo uma conversa com um dos candidatos, ele falando, ah, o concurso tem um quê de sorte, aí eu estava discordando dele, ah, talvez não tenha sorte, vai ter aí a preparação, vai ter fé, aquela busca, aquela certeza interna sua de que, sim, eu preciso me preparar cada vez mais, esse é o meu momento, e siga adiante, conquistar seu sonho. Não, com certeza é sorte, mas é aquela sorte assim, de quanto mais estuda, mais fortes você tem, porque quanto mais você estuda, você tem uma sorte maior, aumenta a sua sorte, sua chance de cair, exatamente, daquilo que você estudou, então, não adianta sair na prova, contando só com a sorte, né, a sorte tem que, junto com muito estudo, dedicação, estudar para concurso público, tá, cada vez mais concorrido, mais difícil, né, sem dúvida nenhuma, a internet veio para democratizar o estudo, eu sempre falo, do meu tempo, quando eu tinha 18 anos, eu resolvi estudar para concurso, já foi um tempinho atrás, e era só cursinho presencial, então, ou você comprava uma postila de banca, né, que não era uma coisa conto, aí, então, você ia para um cursinho presencial, que aí tinha deslocamento, era só nas grandes cidades, você tinha sua oportunidade, hoje não, hoje qualquer lugar que você está, na grande maioria dos lugares, tem acesso à internet, então, mesmo que talvez por celular, por um tablet, por um computador, você consegue ali ter acesso aos bons materiais, concorrendo aí, como dizem, pau a pau com quem está ali numa grande cidade, né, então, é possível, assim, hoje todo mundo querendo, né, estudar para concurso, com bons cursos, mas isso faz com que a concorrencialmente, também, fique cada vez mais qualificada, então, realmente não é fácil, como eu disse mais uma vez, parabéns pela história aí, parabéns pela conquista, eu sei que não foi fácil, não acho que agora vai fazer, vai ser fácil, né, sempre eu falo que os nossos problemas, são sempre as nossas dificuldades, são sempre maiores, porque são nossas, né, então, vai ter um pouquinho mais de facilidade, com mais disponibilidade de tempo, mas sei o quanto é difícil estudar para concurso, eu admiro quem tem essa coragem, quem dá esse pontapé inicial, e que venha mais aprovações também, mais entrevistas. Amém. Acho que mais uma vez, obrigado para você que está nos assistindo, quiser, conferir a entrevista do Ocho por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br, grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.